Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual o anime. Bom vídeo. Eu não quero machucar você de novo. Infelizmente pra você, você não vai ter a mesma sorte como você teve da última vez, cara. Eu não quero machucar você, cara. Por que você não colabora? Eu já falei, eu não como, mano. Então, beleza. Então, eu vou te dar uma motivação pra você vir pra cima de mim com tudo. Quem tá lutando lá dentro contra a coelha é o meu superior. Ou seja, ele tem muito mais habilidade que eu. Então, nessa hora, a coelha deve estar lá gritando, sendo torturada. Sendo bem machucado. Então, você corria. Isso é um blefe. A toca nunca, nunca que vai perder. Ah, coitado. Dessa vez eu vou até colocar o capacete dessa CG e eu vou acabar com você. Você não vai ter a mesma sorte da última vez. Meu Deus, cara. Por que você tá fazendo isso? Parabéns, você tá até com um apelido. Mas por que você tá fazendo isso? Eu não vou ter o mesmo... da última vez, né? Como assim? Já falei pra você que vocês são aberrações. Mas, cara, nós está quietos no nosso canto. Foi vocês que cutucaram. E qual é o motivo, então, da sua amiguinha coelha estar lá dentro? Ela foi resgatar uma amiga nossa que é uma criança que está lá. Essa criança, ela não se controla. Não se controla. Se controla sim vocês que mataram a mãe dela. Se tem noção de vocês que acabaram de fazer, vocês mataram a mãe de uma criança. É, a mãe da... a mãe dessa criança também era... E daí, cara? Nós só tavam tentando... E daí? Eu posso te garantir que ela já matou a mãe de outra criança. Ah, eu... Vocês são loucos, cara. Vocês são totalmente loucos. Vocês perdem totalmente a razão em tudo. Isso que vocês fazem é muito errado. Tá bom, tá bom. Vem aqui logo pra cima de mim e acaba logo. Eu não quero machucar você, cara. Deixa eu passar, deixa eu... Deixa eu passar aqui. Deixa eu... Por que, cara? Por que vocês fazem isso? Eu não... Olha... 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 Você é um ser humano? Sou. Sou humano. Tenho sentimento. O que que esse negócio é atrás de você? Ah... Eu já falei, cara. Eu fui humano. Eu não sei o que aconteceu. Eu acordei assim. Todos vocês já foram humanos. Do mesmo jeito, todos vocês matam mais humanos. E eu já falei que eu não mato nenhum humano. Será que dá pra você acreditar em mim? Eu só quero ir lá e salvar minha amiga. Mais nada. Você... Você não mata o humano, mas seus amigos matam. Então você vai pagar junto com eles. Eles não matam, mas só se defende. É diferente. Vocês que vêm atacar, nós no nosso canto, vocês mataram a mãe de uma criança. Eu não consigo acreditar nisso. Já te falei que a mãe dessa mesma criança matou mães de outras crianças. Não. Não consigo acreditar nisso. Não consigo. Mas tava quieto. Vocês... Vocês são pior que gozo. Já falei isso. Não tem... A coelha tava certa. Tava totalmente certa. Eu preciso... Ai... Deixa eu ir lá salvar ela. Salva... Ah, não. A coelha já... Ela já foi embora. Não. Ela tá morta. Não tá morta, não. Ela não tá morta. Eu tenho certeza disso. Que ela está viva. E ela vai salvar a... A pobre Hinami. Que é uma criança. Vocês tem noção do que vocês estão fazendo? Pode só que se disser na vida de uma criança. É isso que CCG faz? A gente tá limpando o Tóquio dessa... Dessa infestação de gos que tá vindo. É, né? Vocês vão causar uma guerra ainda. É isso que vocês vão fazer. É isso que vocês querem, né? Que venha guerra. É exatamente isso que a gente quer. A gente elimina todos vocês logo de uma vez. Não vai ficar assim. Tem que ficar caçando. Eu vou salvar a Tóquio. Sai daí. Droga, droga. Já falei isso. A luta tá aqui comigo. Deixa a Tóquio se tendendo lá. Por quê? Eu preciso, cara. Pelo amor de Deus. Você deve ter uma família. Deve ter... Não é possível. Sim, sim, sim. Eu devo ser... Eu tenho uma família. E é por isso mesmo que eu tô acabando com você aqui. Pra você não machucar. Mas não vão machucar a família de vocês. Ah, você... Você não vai machucar a minha família? Não. Vocês estão machucando a nossa família. Eu não tenho mais. Mas, enfim. Tá bom. Ó, uma pergunta. Você já sentiu vontade de comer carne humana? Já, mas eu não comi. Imagina essa vontade. Quanto mais sono você vai sentindo, mais essa vontade vai aumentando. Eu já falei. Até que você não consegue se controlar. Eu não como carne humana. Eu tomo... Café. É isso aí que eu sobrevivo. Café. Cara, eu prometo pra você que eu nunca vou comer uma carne humana. Será que dá pra você acreditar em mim? Eu já peguei gol se alimentando que lutavam muito. Que eram muito mais rápido que você. Você é forte. Isso significa que você se alimenta. Não, cara. Eu não me alimento. Eu só quero salvar a Tolkien. Eu só quero paz. Eu só quero... Ter uma vida... Tá, normal. Eu não sei que não tem mais como ter. Mas vocês não deixam. Garoto, você sente fome de seres humanos. Isso não é normal. Você nunca mais vai ser normal. Se entrega logo. Não. Eu nunca vou me entregar pra vocês. Pra vocês o quê? Me torturarem? Fazer experimento e depois me matar? Jamais. A gente não vai fazer experimento com você. A gente vai só pegar você que é um tipo raro. Aí tu vai meio que tentar, sabe? Criar uma arma pra espalhar assim, ó. E acabar com vocês todos de uma vez. Ah, tá. Fiquei sabendo que todas as suas armas são feitas de... De parte de gols. Então, tecnicamente, vocês usam o nosso próprio poderes. Contra vocês mesmos. Ah. E... Não faz sentido isso. A gente tá pegando uma coisa ruim e fazendo uma coisa boa. Não. Vocês... Vocês estão fazendo ruim. Não são todos os gols. Vocês estão jogando todos os gols no mesmo saco. Já parou pra pensar nisso? Sim. Porque eles merecem. Eles são... Eles são todos no mesmo saco. Não. Não é assim. Tem gols que querem ter uma vida normal. E eu vou salvar a Touca. Ah! Droga. Você não vai salvar... Eu vou. Eu tenho certeza. Não tá. Ela não tá morta. Ela... Eu tenho certeza. Ela tá morta. Não. Eu tenho certeza que ela não... Não está morta de jeito nenhum. Ela vai sobreviver. Ela sobre... Ela sobreviveu da última vez. Não sobreviveu? Aham. Mas é diferente. Por que é diferente? Ele é superior a mim. Você não tá entendendo. Não. Ele tem muito mais experiência. Você não sabe. A Touca é muito forte. Você não faz ideia. Posso te garantir que algum amigo seu também já foi muito forte. E hoje deve estar lá. No mesmo saco. Vai dar a volta por cima disso tudo. Pode ter certeza. Eu vou acabar com a raça de vocês. Só que eu não gosto de fazer isso. Só que eu não gosto. Você acabou de falar. Você acabou de se revelar. E vou acabar com a raça de vocês, garoto. Porque é defesa. Eu vou te capturar aqui. Você não vai ter a mesma sorte que a última vez. Você não vai me capturar. E agora, você, com os dados que a gente vai conseguir com você, você vai causar a extinção dos lobos. Não vai ter extinção porque não vai dar a volta de tudo isso. Você tá sendo uma pessoa que não tá pensando muito bem. Eu não tô pensando. Não. Você tá sendo pior que todos. Pior que os gols. Pior que todos. Vocês acabaram de acabar com uma garotinha que só tinha a mãe viva. Porque vocês mataram o pai dela. E se eu não me engano, foi esse mado. Olha só o que vocês fizeram com uma pobre garota. Esse quem? O que você falou? Um mado. Acho que é isso o nome dele. E por que você tá falando dele? Porque foi ele que matou a mãe da Hinami. Matou o pai também. Vocês destruíram a família de uma pobre garota. Destruíram. Há quanto tempo você é gol? Há quanto tempo você é gol? Eu? Não sei. Pouco tempo. Alguns meses. E me fala. Antes de você virar esse monstro que você é. Você não agradecia a CCG? Por te garantir segurança? Eu achava. Mas agora eu vi que é totalmente diferente. Não, não, não. Você viu diferença porque você tá no grupo deles e você não quer virar. Não. Não. É exatamente isso. Agora eu entendi. Eu sei que tem muitos gols que são maus. Que matam. Mas eu sei que também tem gols que tentam ter uma vida normal e fazem de tudo. Pra não ser controlado por essas... Você não entende. Nada disso. Você não entende. Na verdade você entende sim. Você vai entender agora. Você é egoísta. Você é egoísta e pensa em você mesmo. Você vai entender agora. Você achou que nós gols são assim fraco? Tolka, no meu sinal você corre. Que? Corre, Tolka. Corre. Ah, sai pra lá. Vou desaparecer daqui. Corre, Tolka. Eu protejo. Peraí, peraí. Tolka tá... Não, não, não. Continua correndo, Tolka. Isso não pode estar acontecendo. Ah, eu não acredito nisso. Mado, eu não acredito. Como aquela maldita pode... Como que você... Era um ótimo professor. Você era... Lidoso. Como que você conseguiu perder pra ela? Mado, eu prometo. Em seu nome, a partir de hoje. Todos os gols que eu caçar, vai ser tudo por você. Eu juro que você foi um ótimo sensei. Você vai descansar em paz e eu vou continuar seu trabalho. Tolka, você também? Eu não sou. Estou mais ou menos agora... Cadê a Hinami? Ela está bem? Aconteceu alguma coisa com ela? Ela se trancou no quarto. Não, não aconteceu nada com ela, mas ela se trancou no quarto. Será que eu... Ela não quer falar com ninguém. Será que se eu for lá, ela... Não, melhor não. Melhor deixar ela sozinha. Pensa só, ela acabou de perder os dois pais, agora não tem praticamente ninguém. Melhor deixar ela pensar um pouco. Ela só tem nós agora, né? Para compensar. Mas de família não tem mais ninguém? Tipo, tia, nada? Ninguém que a gente conheça, ninguém que a gente saiba. A gente só conheceu o pai e a mãe dela. E o pior, ela viu a mãe dela morrer na frente dela. Isso é o pior. Eu imagino o pai e tal. Bom, não sei o que dizer. Yoshimura, cadê o todo mundo? O que eles foram fazer? Yoshimura, eu não sei. Eu cheguei aqui e o café não tinha ninguém. O que nós podemos fazer pela Hiname agora? O que nós podemos fazer pela Hiname agora? Deixar ela lá mesmo? Nossa, eu só sei que eu estou sentindo inútil por não ter conseguido salvar a Ryoko. Você tentou. Fazer o que? Ah, tá, eu não sou bom para... Enfim. Não, tudo bem. Acontece. Mas, e agora? O que vai acontecer com a Hiname? Eu acho que ela vai ficar pelo café. Eu acho que amanhã é melhor que deixar ela dormir hoje. É, não é só se deixar ela descontestar. Nossa, que ódio. Bem que você disse mesmo. Mas, o CG é terrível. Por que eles fazem isso? Eu nunca vou entender. Eu sei que tem muitos gols que são terríveis. Tipo, Algui, acho que é assim o nome. Algui. Isso, que eles fazem o terror onde passam, matam o que não estiver na frente deles. Mata até mesmo gols que não são do interesse deles. Mas, não são todos, né? Que são mal. Tipo, você... Meu medo. A Hiname. Ela é uma gol, mas ela é uma criança ainda. Sim. Essa é a questão. Ela tá tentando levar uma vida normal. Assim como eu também levo uma vida normal. A mãe dela só tentou proteger ela. Sim. Acabou tendo um vínculo cruel. E eu não sabia que as armas deles eram feitas de gol. Isso é terrível. Eles literalmente matam só pra ter armamento. Acho que é pra isso só que eles matam nais. É a única utilidade que a gente tem pra eles. Eles matam por diversão. Então, tecnicamente, eles são pior que de nós. Sim. Eles não comem, mas eles matam e fazem experimento por diversão. Pelo prazer de matar. Então, eu não duvido nada de eu ter sido um experimento deles. Bom, eu posso estar falando da bobagem. Acho que tem alguma coisa muito maior por trás disso. É. Bom, eu vou... Eles não iriam querer construir um gol, já que eles já tem tantos gols. Não sei o que aconteceu, mas só foi uma hipótese loucura minha, da minha cabeça. Mas eu vou dormir, então. Tentar, né? Porque hoje o dia foi estranho. Eu vou ficar aqui, esperar o Yoshimura chegar, deixa eu fechar o café. Tá. E... O que aconteceu com o Mado? Mado? Eu matei ele. É. Ai, ferrou. Eu não sei se eu... Ferrou muito. Porque com certeza o CCG vai ficar furiosa, tipo, pra que ele parecia ser um agente muito contemplado lá dentro. Sim. Do jeito que aquele... A... A... Ele é um agente bem antigo. É. Eu já vi ele antes. Não, cheguei a ver. Eu só ouvi falar o nome dele, tipo, na TV. Sempre passava falando sobre ele. É, ele me caçava há tempos. Ah, vamos dormir porque esse dia foi, tipo, um grande pesadelo, não é? Sim. Bom, vamos dormir. E aí E aí